Muito bom, muito bom. A Priscila Camargo trouxe pra gente um aromatizador. Tudo bom, Pri? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Me fala uma coisa. Posso dar de presente? Posso deixar minha casa cheirosa? Posso fazer por prazer? Com certeza. É um negócio gostoso de mexer, né? Muito bom. E é fácil? Fácil. E se você é artesã profissional pra fazer? Não, não precisa. É? É bem fácil, rentável e um ótimo presente, né? Gente, presente de Natal. Olha aí, você faz um monte, tudo igual. Personaliza, tá? Tá, tá. Boa. É fácil achar todos esses produtos aí? Sim, bem fácil. Onde que eu encontro? Numa casa de essência? Casa de essência. Tem tudo que eu preciso lá. Tudo que você precisa. Essência, álcool, água, gelo metocurante. Então eu vou passar pra você aí de casa a lista de material. Eu quero que você anote. Então eu tiro uma foto da TV aí pra você saber certinho o que você vai precisar, tá bom? 100ml de essência. Pessoa que escolhe. Escolhe. Escolhe a essência que você quer. 350ml de álcool de cereais. Também na loja de artesanato, tá? 50ml de água mineral. Um recipiente pra você fazer a mistura. Um copo graduado pra você medir certinho. Uma espátula pra mexer. O frasco que você vai colocar de vidro com a tampinha e as varetas. Ok? Tirou a foto aí? Tira aí. Vai, te espero. Pronto, né? Se você perdeu, depois você entra lá no Facebook, tá bom? E revê tudo direitinho. Pri, como é que eu começo esse aromatizador bonito? Nós vamos começar pelo álcool. Você vai colocar 350ml do álcool de cereais. Tá. E tem que ser o de cereais, tá? Tá. Não vai pegar qualquer álcool aí, dona Maria, na sua casa que não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ser o de cereais, que é um álcool puro, com pouco cheiro. Próprio pro negócio. Próprio pro difusor. Tá. Aí você vai colocar 100ml de essência da sua preferência. Essa essência eu não conhecia e eu adorei. É cedro? Cedro do Líbano. Cedro do Líbano. É chique o negócio aqui, gente. Tá pensando o quê? Muito boa. Muito boa mesmo. Nós trouxemos o cedro do Líbano para o SBT. Para o SBT, você viu? Muito bem. Aí você vai misturar a essência com o álcool, tá? Pra tá abrindo a essência. Quanto mais tempo você misturar aqui, melhor, tá? Tá? Aí então aqui agora vão os 50ml de água. Não é pra passar no punho que nem a louca que fez, não, viu gente? Não, gente, não é perfume, tá? Não é perfume, não. Aí você vai colocar 50ml de água mineral. Não pode ser de torneira, por causa do cloro tem que ser mineral. Ok. Cinquentinha. Cinquentinha. Então vai chegar mais ou menos nos 500ml. Meio litro. Meio litro. Aromatizador, meio litro. Tá. Tá. Aí você vai... Ai que delícia mexer com essas coisas, né? Olha que cheiro maravilhoso. Ai, demais. A essência. Algumas tem cores, outras não. Essa, como você pode ver, é a cor dela, né? Natural. Esse amarelinho clarinho. Isso, fica legal também. Só pra mostrar aqui pra você de casa, ó. Desse lado aqui, ó. A Priscila se guiou. Porque esse copo aqui é o copo medidor, graduado, que eu falei pra você agora na lista de material, tá vendo? É aquele mesmo copo. Mesmo não, né? Parecido com aquele copo de receita, né? Que a gente tem em casa. Mas esse aqui é próprio pro... Pra artesanato, tá? Isso. Aí você pode deixar a cor natural da sua essência. Tem umas que são completamente incolor, outras tem uma corzinha que fica assim. Mas como nós estamos aí na época do Natal, dourado, vermelho, nós vamos colocar uma corzinha nela, tá? Então vamos lá. Aqui vai o amarelo. Cinco gotinhas de amarelo. Posso mexer? Pode. Aí também, a cor que você quiser. A cor que você quiser. Azul, rosa, vermelho? Isso. Essa nós vamos deixá-la dourada, né? Que é essa aqui? Isso, pelo Natal. Agora foi amarelo, vamos colocar a marrom pra quebrar esse amarelo e deixar ela douradinha. Você lembra na escola que você fazia aquela misturinha de cor pra dar outra cor? É isso aí. Pode misturar. Essa é a cor que o seu xixi não tem que ficar. Tá? Você pensa. Não tomou água, ficou assim, ó. Ficou assim. Prontinho, amarela. Pronto? Isso, tá pronto. Esse aqui, o difusor, o que você vai fazer? Se você fazer e colocar agora, vou usar agora. Pode, você pode estar colocando ele no vidro, colocando as varetas e vai usar. Tudo bem. E tem a maceração, que você vai ter o melhor aproveitamento da sua essência. Se você colocá-la no vidro, tampar por 18 horas, aí depois você abre o vidro, deixa 6 horas aberto, tampa novamente por 18 horas, de preferência num lugar escuro. No outro dia você abre, você vai ter o melhor aproveitamento da sua essência. Então, 18 fechado num lugar escuro, 6 aberto, 18 fechado de novo. Isso. Aí você já pode estar usando, você vai ter o melhor aproveitamento da sua essência. É porque tem uns que, né? Tem um lá em casa que eu viro, viro, viro esses palitinhos, mas não... Isso. Nada. Mas se você fez a essência de boa qualidade, você quiser estar usando de imediato, funciona também. Legal. Tá? Vamos lá. Aí vamos aqui no vidro. Esse vidro você também compra o que você quiser, pode ser pequenininho. Isso. Pra você fazer vários, com a mesma quantidade, pode ser esse maior. Enfim. Esse vidro eu posso reaproveitar depois? Pode. Fazer outra e por aí outra? Pode fazer outra. Até mesmo porque o vidro é bom por isso. Você lava, sai todo o resíduo, não fica o cheiro do anterior. É essa aqui, a vareta? Isso. Aí nós temos aqui uma decoraçãozinha, tá? Vermelha. Aham. Pelo Natal, vamos lá. Esse daqui é o cordão de São Francisco. É legal esse cordão. Você acha ele também em qualquer loja de aviamento, tá? Nós vamos cortar aproximadamente uns 50 centímetros. Pra ficar esse aqui, ó, gente. Isso, pra ficar igual aquele ali. Vamos colocar a ponteirinha. Tá. Aí você vai, dá um nozinho aqui, super fácil. Que é essa aqui que você tá... Não, é esse daqui do acabamento da ponteirinha. Ah, tá. Essa aqui. É esse aqui, ó. É esse daí. Aí você vai, tira o excesso aqui, coloca a outra ponteira. Enquanto você acaba de amarrar, Priscila, eu vou dar um recadinho ali e eu já volto. Ok. Aí a gente coloca as varetinhas juntos, tá bom? Isso, tá bom. Você tem o home spray na sua casa? Pois é, a gente vai ter agora. O home spray nada mais é do que um aromatizante spray, correto? Isso. Mas muda alguma coisa, Priscila? Muda. O que vai dentro? Muda a porcentagem. Ah, é? O difusor, ele vai 20% de essência. Certo. E o home spray, 10. Então, enquanto 100 ml de essência vai te render meio litro de difusor, o home spray 100 ml de essência rende um litro. Ah, então ele rende bem mais. Ele rende bem mais, é o duplo. Muito bem, então vamos ver a lista de material pra você fazer o home spray, que você agora é chique como nós. Vamos lá, pode pôr na tela. 100 ml de essência, também a sua escolha. 700 ml de álcool de cereais, que é esse aí bonitinho próprio. 200 ml de água mineral, o recipiente pra você misturar tudo isso, o copinho graduado pra você medir direitinho, a espátula pra misturar e o frasco com a válvula spray, diferente desse outro aqui, ó, que tem a boquinha aberta, né, pra você colocar as varetinhas. Varetinha aberta pra pôr aqui, esse tem o spray aqui, ó, tá? Então, quando você for comprar o frasco, você já compra com, assim, com essa válvula aqui. Se você perdeu os materiais, entra lá depois no nosso face que você pega tudo de novo. Combinado? Vamos lá, Pri? Vamos lá. Então, diferente do outro, esse aqui vão 700 ml de álcool. Bem mais, né? Bem mais. Que de outra metade, né? Metade. 700. 700. Ou seja, esse rende mais ainda, ou você vai ganhar mais dinheiro, ou você vai presentear mais pessoas, certo? Isso, esse aqui é legal pra fazer pra presente, que você consegue encher mais vidros, né, com ele. Então, e dá pra fazer vidrinho pequenininho, assim, sabe? Aqueles bonitinhos, tipo de perfume, assim, ó. Faz lá 100 ml, gente, 10 vidrinhos, já são 10 presentes. Aquele banho de tia, né, que você tem, prima, amiguinha, sabe? É isso. 700 ml de álcool. Pra quanto? Pra 100 ml de essência. 100 ml de essência. Isso. Ai, que delícia. De novo esse cheiro bom. Vamos lá, misturando. Misturando. Misturar que misturassei. É a mesma essência que você pôs aqui, né? A mesma essência. Cedra do líquido. É, porque se for dar o kitzinho assim, é legal pôr a mesma, né? Isso, é a mesma. Porque você coloca o difusor lá e dá aquela reforçada com o home spray, né? Aí vamos lá agora... Número 1 e número 2. 200 ml de água mineral. Ok. Aguita. Mais uma misturadinha. Misturadinha. Aí vai o corante, certo? O corante. Vamos lá. Ai, que legal. Olha como vai mudando. Quantas gotinhas você pôs? Sete da amarela. Ou seja, uma gota pra cada 100 ml de álcool. E aqui, sete da amarela. Três, cinco, seis, sete. Tô ouvindo aqui, ó, que a produção tá me cantando uma dúvida de um telespectador. É o Flávio de Aracaju. Beijo, Flávio. Tá assistindo a gente pela internet. Êêêê! Ele quer saber onde é que ele pode colocar o difusor na casa dele. Na sala, banheiro, quarto, qualquer ambiente. Geralmente você escolhe um aroma, né, que convém com o ambiente, igual quarto. Muito bom, lavanda. Lavanda é bom pro sono. Hoje até... Escritório, alecrim. Alecrim. Banheiro, eucalipto. Sim? É. Não? Eu não gosto muito de eucalipto não. Eu acho que o eucalipto tem cheiro de banheiro, né? Cheiro de banheiro, né? Isso, vamos trocar. Ah, põe o cedro do líbano, isso. Não, o cedro do líbano, beleza. Porque agora a gente é chique. Eu esqueci. É. Eucalipto, não, gente. Eucalipto deixa pra... Deixa pra... É, já tem bastante banheiro aí que cheiro de eucalipto, né? Verdade, isso tem razão. Aí vamos lá, vidro. Ela fez da mesma corzinha, ó, pra ficar bem bonitinho o kitzinho. Aqui. Aí o processo do cordão é o mesmo, né? O processo do cordão é o mesmo. E se não quiser fazer com esse cordão, pode fazer também com o que quiser. Com o que quiser. E esse precisa fazer aquela... Criatividade. É, como é que você falou? Maceração. Precisa também? Precisa também. Dezoito horas tampado, seis horas de estampado, depois mais dezoito horas tampado e daí pronto. Pronto. Aí, colocamos aqui pra diferenciar o difusor do home spray. Tá. A etiquetinha, tá? Também compra pronto. Compra. Tem vários modelinhos. Aí você vai colocar aqui, ó. Ai, que graça, gente. Ai, muito lindo. Vamos amarrar o nozinho. O nozinho do cordão. Aham. Perfeito. E a... Vou chamar o break que a gente já mostra na sequência, tá bom? Rapidinho já vem. Tô de volta eu, a Priscilia, esse cheiro bom aqui, ó. A gente aprendeu a fazer hoje um aromatizante de ambiente e também esse daqui que é o home spray, tá? Pra você deixar na sua casa. E tem muita gente pedindo a receitinha de novo aí, a lista de material, né? Então, fazer o seguinte. Quero que você entre lá no nosso Facebook do SBT Interior. Lá fica o programa ao vivo lá, colocar bonitinho, postado. Você entra de novo, vai pro primeiro bloco. Aí você consegue até pausar pra você tirar uma foto ou anotar tudo de novo, né, Priscilia? Isso aí. E aqui ela já finalizou o cordãozinho. O cordãozinho, vamos amarrar. Decoração também fica aí na criatividade. Tem pérola, você pode colar pérolas no vidro, florzinhas. Isso aí vai dar criatividade de cada um, tá, gente? Ah, mas esse cordãozinho vermelho pro Natal, é assim? Isso. Ficou muito legal. Muito show. É, olha aqui que legalzinho, ó, que ela fez nas varetinhas também, ó. Tudo criatividade, gente. Muito show. Priscila, você é demais. Obrigada, viu? Show de bola por ter vindo. Tá gostando de aprender sobre o siso e o engasgo? Demais. Né, bom, né? Muito bom. A gente sempre fica com a antena ligada. Obrigada por ter vindo, viu?